O presidente Jair Bolsonaro segue internado em São Paulo. Ele passa bem e a recuperação está como previsto. Vamos então até a capital paulista. Ricardo Ferraz continua no hospital acompanhando toda a movimentação. Bom dia para você, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O último boletim médico foi divulgado agora há pouco pelo hospital Vila Nova Estarna, aqui na zona sul da capital paulista, informa que o presidente da república permanece sem dor, sem febre e sem disfunções orgânicas. Nas últimas 12 horas, o quadro clínico do presidente da república evoluiu para uma lentificação, ou seja, uma diminuição da velocidade dos movimentos intestinais. E ele apresenta distensão do abdômen. O presidente da república recebeu uma sonda nasogástrica e foi introduzida a alimentação via parenteral, ou seja, por soro. Os exames laboratoriais, segundo o último boletim médico, encontram-se estáveis. E a reintrodução de alimentação por via oral seguirá sendo avaliada diariamente pela equipe médica e reintroduzida no momento oportuno. O boletim diz ainda que Jair Bolsonaro segue fazendo os exercícios de fisioterapia motora e caminhadas pelo corredor do hospital. Ele segue o protocolo internacional de prevenção de trombose venosa profunda, principalmente com o uso de meias elásticas e também o uso de medicação anticoagulante. As visitas seguem restritas. Segundo informações passadas pelo porta-voz da presidência da república, mesmo internado, Jair Bolsonaro pode retomar a presidência que foi passada até a próxima quinta-feira para o vice-presidente, de maneira interina, general Hamilton Mourão. O hospital preparou aqui uma estrutura para que o presidente possa fazer despachos. O presidente Jair Bolsonaro não deve passar por nenhum outro local assim que tiver alta. Ele sai do hospital diretamente para Brasília. Mas isso depende, obviamente, da evolução do paciente e depende também da avaliação da equipe médica. Segundo o hospital, a liberação do paciente irá acontecer apenas quando Jair Bolsonaro tiver condições de realizar esta viagem. Renata. Obrigada pelas informações. Ricardo, direto de São Paulo.